Olá, para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. Você conhece as revistas Guarulhos, Weekend e Necessaire? Pois então, hoje nós vamos conversar com o fundador e diretor dessas três mídias guarulhenses, o jornalista Valdir Carleto. E é claro, a gente vai falar sobre mercado editorial, jornalismo, vamos saber detalhes sobre essas três revistas. O Ponto de Vista começa daqui a pouquinho, não saia daí! Eu queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, eu, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo o que acontece no Legislativo e tudo o que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem! Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Valdir Carleto, a gente fica muito feliz de recebê-lo aqui. Você hoje é um dos nomes mais importantes do jornalismo guarulhense, e a gente gostaria de saber como começou a sua história com o jornalismo. Olha, é uma história longa, porque eu comecei no início da adolescência, meus pais moravam e moram ainda no bairro do Sapopemba, na zona leste de São Paulo, e um amigo da família era um catequista, um rapaz cego, Francisco Plaza, que montou um serviço de alto-falantes. Seria como se fosse uma rádio comunitária, porém só transmitia pelas cornetas de som da sua residência. Os sábados e domingos ele tocava músicas e vendia publicidade para o comércio do bairro. E eu fui conhecer aquele serviço de alto-falantes e me encantei com a questão da comunicação em si. Primeiro com a facilidade com que um cego manuseava aquele equipamento cheio de botões e de lampadinhas, e fiquei fascinado com aquilo. Para que ele pudesse saber quais eram os discos de vinil, quais eram os discos que estaria tocando, ele dependia de etiquetas em braile, e eu comecei a ajudá-lo na catalogação desses discos. E assim, eu comecei a ir lá e fazer locução também. E comecei a perceber, a partir daí, a importância da comunicação na vida das pessoas. Porque alguém que dependia de um medicamento, de um par de muletas emprestado, uma cadeira de rodas emprestado, emprestado, conseguia obter essas coisas que necessitava por intermédio daqueles serviços de alto-falantes. Só que os eventos que nós promovíamos ali e tal, ficavam muito, o alcance da comunicação era restrito aonde se conseguia ouvir o serviço de alto-falantes. E aí nós lançamos lá um jornalzinho mimeografado, uma folha de papel sulfite, impressa no frente no verso, um mimeógrafo, para distribuir porta a porta para falar das gincanas que eram promovidas ali, etc. E dali em diante, eu tinha isso, dos 13, 14 anos de idade. Por onde eu passei, eu fui fundando jornais. No colégio, estudei no colégio estadual Anne Frank, no bairro do Brás, em São Paulo. Fizemos lá durante cinco anos o jornal Ucrânio, eu e uma equipe de colegas. Ingressei no Banco do Brasil em 1972, na Vila Maria. Lançamos na Vila Maria um jornalzinho, que era de lá, chamava-se O Vilão, que era uma paródia, o estádio de São Paulo era o Estadão, e o nosso era restrito ao Banco do Brasil da Vila Maria, lançamos o Vilão. Ah, o Vilão da Vila Maria. Da Vila Maria, que não tinha nada a ver com o Vilão. Malvado, né? Vim morar no Parque Secap, em Guarulhos, em 1975, e me engajei de pronto na vida comunitária do Parque Secap, sou um dos fundadores do Conselho Comunitário do Parque Secap, que é conhecido publicamente como o Clube do Secap, mas era na época uma entidade de representação dos moradores perante as autoridades, como se fosse uma sociedade de amigos de bairro. e uma das dificuldades que nós tínhamos era de como falar com os moradores dos apartamentos, como fazer com que as crianças participassem dos campeonatos infantis que promovíamos lá de futebol, revoada de pipas, e uma série de atividades que eram feitas, na época havia 3.200 apartamentos, e não se conseguia falar com essas pessoas. Criou mais um jornal, então. Aí eu até fiquei fazendo na Folha Metropolitana, na época, uma coluna, que era aos sábados, que era o cantinho do Conselho Comunitário, porém o alcance era mínimo, a gente não conseguia fazer com que as pessoas participassem, através dessa publicação, e aí resolvemos lançar um jornal. Lançamos em 1979, o jornal Comunicação, do âmbito do Conselho Comunitário do Parque Secap. E depois, por injunções políticas, há discordâncias com a linha de atuação da diretoria, eu rompi com a diretoria, depois de 13 meses consecutivos, fazendo como voluntário o jornal Comunicação, eu e a minha esposa da época, a Elisabeta, passamos noites em claro, na gráfica, mês após mês, para fazer aquele jornal para o Conselho Comunitário, e depois a gente sentiu que a gente poderia ser usado politicamente, aquele trabalho voluntário, a diretoria poderia usar aquilo politicamente. E aí nós nos afastamos, e fomos avisar os anunciantes que nós não faríamos mais o jornal. E aí fomos encorajados pelos anunciantes a abrir uma empresa e fazer um jornal comercial, e foi aí que nasceu o Olho Vivo, em janeiro de 1981. Agora, antes, por exemplo, como que vocês produziam esse jornal aí do Secap? Era o dinheiro dos anunciantes? Como que era a produção? É, o jornal basicamente era feito dentro do meu apartamento, nós vendimos a publicidade, eu e ela, para um comércio que teria interesse no público do Parque Secap, tanto comércio local, como comércio do centro de Guarulhos, que visava vender para o público do Secap. E aí nós elaborávamos as matérias, tinha na ótica e bazar do parque uma urna em que as pessoas colocavam sugestões de pautas, né? Aí fotografávamos carro parado em cima da calçada, bueiro aberto, vazamento de água, essas coisas em geral que seriam queixas da população para que as autoridades tomassem providências. E a sessão que mais fazia sucesso no jornal Comunicação chamava-se Olho Vivo. Então nós não tivemos dúvida de que esse deveria ser o nome do jornal quando passou a ser um jornal comercial, e aí precisamos abrir uma empresa, ter um escritório, né? Mas até, enquanto era Comunicação, ele era feito praticamente dentro da minha casa. Em que ano que vocês abriram Olho Vivo? Ele saiu o número 1 em 31 de janeiro de 81. Então vocês pegaram um pedacinho aí do período ditatorial? Sim, no finzinho do regime militar. Até teve uma passagem interessante, eu era funcionário do Banco do Brasil, aqui no centro de Guarulhos, na rua Felícia Marcondes, e acho que no número 2 ou 3 do jornal, recebi um recado que era para ligar para o COI, da Polícia Militar. Aí eu já pensei, o que será que eu fiz de errado? Para mim, a agradável surpresa, não, é que o jornal já tinha começado, repercuti, e um policial, graduado, não me lembro qual era o posto dele na polícia, ele era engajado com o movimento escoteiro. E haver um grande encontro de escoteiros na Vasconcelândia, que foi um sonho do comediante José Vasconcelas em construir no Brasil uma Disney, né? E ele tinha escolhido Guarulhos para implantar esse projeto. E os escoteiros iam acampar lá por uma semana, e esse oficial da Polícia Militar me procurou no Banco do Brasil, nem sei porquê, que soube que eu era do Banco do Brasil, para que fizéssemos uma reportagem com os escoteiros. Mas no primeiro momento, eu achei que já tínhamos publicado alguma coisa que os alunos militares não tivessem gostado. E como foi trabalhar, por exemplo, foi de 81 a 85, quando ainda governava o último presidente da era militar? Como que foi você trabalhar esse período sob a égide dos militares? Em algum momento você teve problemas de censura? Como é que foi esse período? Basicamente não, porque o nosso noticiário era estritamente local. Inicialmente, inclusive, restrito ao Parque Secap. Depois, por razões de sobrevivência, o jornal precisou sair da esfera do Parque Secap e abranger o centro e outros bairros da cidade. Tivemos apenas um momento que uma pessoa muito simpática ao regime militar começou a se aproximar de nós, o Feliz, ele era jornalista em Santos, e estava se radicando em Guarulhos, e queria participar, não me lembro o nome dele agora, queria fazer coluna, etc. E a gente percebeu, logo depois, a primeira vez que nós publicamos uma coluna dele, que ele queria, era um espaço para difundir as ideias de apoio ao regime. E a gente não estava ali para fazer nem oposição ao regime, e muito menos para apoiar o regime. Então a gente tratou de expurgá-lo rapidamente. Eu conversei recentemente com o Castelo Hansen e ele comentou, eu falei assim, mas ele falou que trabalhou no jornal Olho Vivo mais ou menos nesse período, e eu até perguntei para ele, mas qual era a linha ideológica para um jornal independente? Era difícil ser independente naquele período? Olha, a gente tinha um discernimento, vamos dizer, quase uma autocensura, eu confesso aqui. Os assuntos eram locais, mas você sempre poderia fazer de um assunto local, uma trincheira para bater de frente com o regime. Mas não era esse o propósito. Nós queríamos resolver o vazamento da água que estava ali, que precisava ser consertado, a falta de pavimentação dos condomínios que ficavam mais ao fundo do Parque Secap, melhorias na linha de ônibus, uma agência bancária que o conjunto não tinha inicialmente, que foi uma batalha e depois você conseguiu uma agência da nossa caixa dentro do Parque Secap. Então eram esses os nossos objetivos. Nós não tínhamos a menor pretensão nem de ser um jornal para toda a cidade, inicialmente não havia essa pretensão, e muito menos em combater o regime militar. Não era esse o propósito. Embora, na campanha das diretas já, em que boa parte da imprensa se omitiu, provavelmente por pressão do governo federal, nós fizemos capas com foto, me lembro de um comício na Praça da Sé, ProDiretas, em que a Fafá de Belém estava engajada e ela soltou um pombo, simbolizando a liberdade que o país almejava. E nós fizemos uma capa em close da Fafá de Belém, soltando aquela pomba. Então, de uma certa forma, a gente se engajou na campanha das diretas já. Mas o nosso alcance era tão limitado que ninguém estava preocupado conosco. Mas, na verdade, pelo que você me contou, você foi bem além do que esperava. Você começou ali no Paxecap e foi ampliando, foi ampliando. Quantos anos você encabeçou Olho Vivo? Ao tudo, eu fiquei lá durante 28 anos. O jornal começou mensal, em 81, passou a quinzenal em 83. Não me lembro exatamente quantos anos demorou para passar a semanal. E teve um comerciante que, logo no início, procurei para vender a publicidade, que ele tem uma loja de materiais esportivos no começo da Rafa Felice Marcones, a Guaru Esporte, o senhor Ronaldo Saraceni, que, aliás, está na edição da RG, agora de dezembro. Eu tenho uma matéria com ele falando do bairro da Vila Endres, do passado e tal. E ele me disse o seguinte, eu tenho interesse de anunciar por causa do Paxecap, porque tem muita garotada lá, muita gente tem campo de futebol, me interessa. Mas não se iluda que você não vai conseguir fazer esse jornal ir para frente. Porque aqui, tudo que é contra o Pascoal Tomeu não vinga, porque o Pascoal é dono da cidade, então ninguém consegue concorrer com ele. Eu falei, mas o que é isso, senhor Ronaldo? Eu não vou concorrer com o Pascoal Tomeu de jeito nenhum. Ele tem um jornal diário, um jornal mensal. O que é o meu jornal perto do dele? Não é nada. Mas se você chegar a incomodar, ele vai comprar o seu jornal e vai tirar você do caminho. Tá bom, vamos, não estamos aí para concorrer com ninguém. Nós só queremos o nosso espaçozinho para poder falar das coisas do conjunto CKB e tal. E ao longo do tempo, as coisas foram caminhando. E aconteceu uma coisa interessante. Para você conseguir sustentar a estrutura necessária para fazer um jornal mensal, a gente pensava, olha, está ficando caro. Se a gente, para pagar o aluguel, pagar a luz, pagar funcionário, recepcionista e tal, se a gente dividisse isso em duas edições, ficaria mais suave. Então, aí a gente passou para a quinzenal. E depois fizemos isso para passar a semanal. E foi uma coisa galopante. Nunca conseguia cobrir as despesas. E vai aumentando o número de edições por mês para fazer frente às despesas fixas. E era uma luta sem fim, né? Porque a rentabilidade desse ramo continua sendo muito ruim. Bom, a conversa está muito boa. A gente vai fazer um pequeno intervalo. E no segundo bloco, a gente continua falando sobre as publicações do nosso entrevistado, Valdir Carleto. E você que está acompanhando a gente, não saia daí. Para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, eu tenho um convite. Toda sexta, às 15h para as 2h da tarde, tem Câmara em Pauta. Uma mesa redonda com convidados especiais que discute temas importantes para você, morador da cidade de Guarulhos. Câmara em Pauta, toda sexta, às 15h para as 2h da tarde, aqui na TV Câmara, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, eu converso com o jornalista Valdir Carleto. E no último bloco, nós estávamos falando sobre o jornal Olho Vivo. E a gente, retomando a nossa conversa, durante quanto tempo você manteve o jornal Olho Vivo? Ele ficou com o Olho Vivo de 81 até 2007, quando foi transformado no Diário de Guarulhos. Dois anos antes, eu havia procurado o Alexandre Polese, que tinha sido da direção do Diário do Grande ABC, filho de um dos fundadores do Diário do Grande ABC. E eu senti que o jornal tinha chance de virar diário, mas eu não tinha condições financeiras de fazer isso. Então eu busquei alguém que fosse do ramo, que tivesse experiência nessa área, e não um mero investidor, para se associar comigo visando a possibilidade de passar a ser diário. E aproximadamente um ano e meio depois que ele se associou comigo, Então em julho de 2007, o jornal virou Diário de Guarulhos. E eu ainda permaneci lá até março de 2009, quando eu e meu filho Fábio, que já trabalhava comigo lá, nós saímos com a revista Guarulhos, a RG, que já tinha seis anos de atuação até então, se não me engano. É, estamos completando dez anos agora. E aí nós ficamos fazendo revistas. A RG até então era bimestral, e algum tempo depois foi transformada em mensal. Com a RG, esta publicação aqui, então já tem dez anos, é isso? Dez anos. Agora assim, por que você escolheu atuar nessa área de revista? Depois que o jornal chegou a Diário, a minha vida estava muito conturbada. Eu trabalhava demais, e já não tinha naturalmente a mesma energia, o mesmo pique do início, né? E comecei a ter problemas de saúde, hipertensão, e aí eu cheguei à conclusão de que ou eu refluía um pouco, reduzia o ritmo de trabalho, ou eu teria certos problemas de saúde, né? Então resolvi realmente optar por algo que fosse um pouco menos atribulado do que o jornal Diário, porque acho que não existe nada igual. Mas revista, como nós inventamos e fazemos a Weekend, que é semanal, também é um trabalho bastante exaustivo, mas nada se compara ao Jornal Diário. Agora, só voltando um pouquinho para a RG, quando você pensou na RG, que público que você estava vislumbrando? A quem você queria atingir? Bom, nós queríamos fazer uma revista da cidade, essencialmente da cidade, porque até pouco tempo antes não existia revista em Guarulhos. Havia surgido a Novitar, o Marcos Blasio era de Sorocaba, tinha se enradicado em Guarulhos, ele fazia a Novitar em Sorocaba e começou a fazer em Guarulhos também, era uma revista bimestral, muito bem feita, nenhum repara ao que ele fazia e ao que ele faz. Nós temos uma relação muito positiva com os nossos concorrentes, mas sentimos que a cidade precisava de uma revista mensal, e nós pretendíamos que ela fosse mensal desde o início, e nós não conseguimos fazer isso, porque vender publicidade em Guarulhos é uma tarefa bastante complicada. Mas depois que nós passamos a cuidar apenas de revistas, focamos nisso e algum tempo depois nós conseguimos fazer com que ela seja mensal, e ela vem se mantendo bem como publicação mensal. Então, agora a gente vai apresentar, você acabou de falar da Weekend, Weekend é uma revista semanal, essa revista aqui que você está vendo no vídeo. Agora, uma coisa importante, você falou já que é muito difícil conseguir anunciante aqui, mas as revistas elas são gratuitas. Por que você escolhe então fazer a distribuição gratuita e não vendê-las nas bancas? Pela conclusão de que se você tiver que vender, vai vender muito pouco, porque as pessoas, infelizmente no Brasil, não têm o hábito da leitura, mas se o produto estiver disponível gratuitamente, elas leem. E toda publicação é mantida essencialmente pela publicidade. As revistas semanais que são vendidas em banca, veja, isto é, época, elas dependem muito, muito, fundamentalmente da publicidade. Se uma revista dessas não tivesse publicidade, ela custaria, qualquer uma delas, custaria mais de 30 reais um exemplar, e aí venderia ainda menos. Então, o que sustenta qualquer veículo de comunicação é a publicidade. Engana-se quem pense ao contrário. Então, nós chegamos a essa conclusão, ela tem que ter boa circulação para que dê bom resultado para o anunciante, para que o anunciante continue investindo. É uma forma também de fomentar os negócios da cidade, ajudar o comércio a se desenvolver, os restaurantes a terem o seu público, as padarias a ampliarem o seu público, as lojas de roupas e calçados e perfumes. Então, é um círculo virtuoso, que nós chamamos, porque nós ajudamos o comércio a se desenvolver, ele gera mais empregos, havendo mais empregos, há mais mercado. Então, nós achamos que tem que ser assim. Uma publicação que tenha nível nacional, tem um alcance nacional, pode vender. Mas se depender de um único público, de um único município, como é o caso de Guarulhos, ainda que seja um município pujante, como é o nosso, tem que ser distribuído gratuitamente. Agora, uma outra questão, né? A gente está assistindo hoje, a Editora Abril passa por uma crise bastante profunda, isso há alguns anos, só esse ano, só em 2013, ela fechou três revistas, a Alfa, a Bravo, a Lola e a Gloss. Ou seja, a gente percebe que o mercado editorial está tendo uma certa dificuldade, você está investindo em revista. Como que você analisa isso? Por que você resolveu investir em revista, mesmo não vendendo, nas bancas, mas dentro de um ambiente conturbado? Quando surgiu a televisão, havia quem apostasse que o rádio iria morrer. Muita gente, né? E quase um século depois, mais de meio século depois, saiu o rádio com toda a sua força, prestando serviço inestimável à população. Com o surgimento da internet, evidentemente que os veículos impressos perderam um pouco da sua força. Mas ainda vai levar muito tempo para que as pessoas troquem totalmente o gosto de ter o papel na mão, de poder folhear, marcar página, o tablet é muito prático, etc. Mas não tem o mesmo frisson de você folhear, isso é aquele cheirinho do papel. Eu acho que ainda vai levar muito tempo para as publicações impressas perderem totalmente o espaço para o eletrônico. E não tem problema também de perder sinal, em qualquer lugar que você está, você pode levar, não importa onde, sempre você vai ter a matéria ali na sua frente. Tem o lado muito positivo também, né? Verdade. E nós estamos atuando também um pouco no eletrônico, fazendo publicidade indoor, em estabelecimentos comerciais. É um hábito hoje, né? De haver TVs com publicidade e informação, nós fazemos conteúdo editorial para estabelecimentos comerciais. Tablet de cardápio de restaurante. Então, estamos enveredando também por essa área, porque a gente sente que o eletrônico está avançando, a gente não pode parar no tempo. Você falou, você acha que, quer dizer, o impresso deve sobreviver, mas a impressão que a gente tem é que os meios, as mídias virtuais, elas estão entrando no mercado com uma voracidade muito grande. Você acha que... Eu acho que... Realmente, o futuro vão ser as mídias virtuais, ou seja, você tem também as publicações impressas, mas as digital pages... Você está olhando para o futuro. Todas as nossas publicações estão integralmente na internet, né? O leitor folheia eletronicamente as páginas, né? Eu acho que é uma necessidade, nós temos que estar antenados com isso. Então, a gente sente que o que tem que haver é uma... Você tem que se utilizar como uma ferramenta, os meios eletrônicos têm que ser uma ferramenta a mais para publicação impressa. Quem está habituado a ver a Weekend toda semana, na semana que você está em férias, está lá no Maranhão, passeando, e vai falar, estou com vontade de ver a Weekend. Como é que eu faço? Sinto na internet e consegue ver. Então, a gente tem que se valer da utilidade da mídia eletrônica e não tê-la como uma inimiga. Agora, vamos falar um pouquinho... Você já falou um pouco da revista RG, o que você pretendia com ela. Agora, a revista Weekend, né? Qual que é o público que você pretende atingir, o que você... Quando você pensa na revista, você vislumbrar. Eu quero que... Eu faço essa revista para este público. Uma coisa que nos aborrecia muito era ouvir das pessoas assim, ah, Guarulhos não tem nada. Qualquer coisa que você precisa, você tem que ir para São Paulo. Se você quer um bom restaurante, você tem que ir para São Paulo. E a realidade de Guarulhos mudou muito de um tempo para cá. Muito. E muita gente não se apercebia disso. Então, o foco da Weekend é mostrar para o Guarulense que você tem o que fazer na cidade a semana inteira. Então, nós focamos nos eventos que estão acontecendo na cidade, as peças de teatro, os shows, os filmes que estão em cartaz, os restaurantes da cidade. Tem muita coisa para se fazer em Guarulhos. Esse é o foco da Weekend. Ela, mal comparando, ela é muito menos veja e muito mais vejinha. Então, é uma revista fundamentalmente de entretenimento para fazer com que o Guarulense curta a cidade, goste da cidade, frequente a cidade, prestigie as coisas da cidade. Agora, mais recentemente, tem uma outra publicação também, que é a revista Necessaire. Agora, conta para a gente por que é uma revista feita no formato menor? Qual o público que você pensou na hora que você resolveu elaborar essa revista? Nossa editora, a Vivian Barbosa, que começou conosco nessa fase que a gente tratou só de revistas. E ela ainda era inexperiente quando veio trabalhar conosco. E evoluiu muito ao ponto de chegar a ser editora. E foi uma ideia dela. Olha, Guarulhos precisava ter uma revista feminina. Podemos fazer uma revista pequena, que seja portátil, que a mulher consiga levar na bolsa. E aí surgiu o nome Necessaire, porque ela é pequena, mas ela cabe na bolsa e tem tudo que a mulher precisa. Então, é interessante ver, né? Você foi tentando atingir ali as necessidades do público guarulhense. Primeiro com o olho vivo, a necessidade do CKP local. Agora, o RG, uma necessidade mais geral. Eu sempre, quando eu leio a RG, eu sempre penso na família. É isso mesmo. É essa distribuição que você pensou. A família, aquele que quer se divertir, né? Vai ler o weekend, a mulher que vai ler a Necessaire. Nós nos especializamos na distribuição em condomínios, que é onde estão as famílias. Onde estão as famílias e as famílias são os consumidores da cidade. E, então, criamos o hábito nas pessoas receberem a revista semana após semana e acompanhar o que acontece na cidade ali. A RG também procura, embora ela seja mensal, ela fala mais daquilo que já aconteceu e procura ter assuntos que interessem para a família como um todo. Para o marido, para a mulher, para os filhos. Então, a gente... Eu acredito que a essência da comunicação, de um veículo de comunicação, você não tem que fazer aquilo que eu... Eu não tenho que fazer aquilo que eu quero. O que a equipe quer. Nós temos que fazer aquilo que o público quer. Então, a gente tem que ouvir muito o que o leitor espera. E grande parte das nossas pautas vem de sugestões dos próprios leitores. Então, é muito mais fácil você atingir o gosto do público quando você ouve o que o público quer. Agora, a gente queria falar de uma coisa importante para o jornalismo em si, que é a exigência de diploma para o jornalista. Você é a favor de exigir diploma do profissional, do jornalista ou não? Qual que é a sua opinião? Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Eu não sou totalmente a favor. Mas eu sou a favor. Porque muita gente entende que na faculdade de jornalismo você vai aprender a escrever. E que quem não tem bom texto não vai ter nem fazendo faculdade. Isso é uma verdade. Se a pessoa não tiver um certo dom, não tiver gosto por leitura, não tiver gosto por escrever, se ela não tiver tido uma formação anterior à faculdade boa, ela não será um bom jornalista mesmo fazendo faculdade de jornalismo. Porém, não é só escrever que se aprende na faculdade de comunicação. Eu acredito no curso superior se aviva o espírito crítico do aluno, aprende as técnicas também, de como escrever simplesmente. Existe uma forma de escrever, existem fórmulas de como se fazer isso. Muito se aprende na faculdade, sim. Agora, existem advogados que podem ser bons jornalistas. Nós temos o Cassielo Hansen, que para mim é o profissional mais completo que já trabalhou comigo, e ele não tem formação superior nenhuma, e é um excelente jornalista em todos os aspectos. Mas ele é uma exceção. Eu acredito que seria interessante que fosse obrigatório, sim. Não é mais obrigatório? Tá bom. Mas dos que trabalham conosco, eu acho que nenhum deles não é jornalista. Todos eles têm formação. Então, na hora que você faz a entrevista, acaba fluindo, florescendo, aquele que tem a formação, acaba sobrepujando os que não têm. Ou seja, quem já gosta de jornalismo, procura fazer um curso superior, procura se especializar. Seja obrigatório ou não, continua cursando a Faculdade de Comunicação. Carleto, eu agradeço a sua participação no ponto de vista. Foi um prazer recebê-lo. Gostaria de deixar alguma mensagem? Eu que agradeço a oportunidade de falar aos telespectadores da TV Câmara. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Eu conversei com o jornalista Valdir Carleto. E você que está em casa, lembre-se que na próxima quarta-feira a gente tem um encontro marcado às 15h para as duas. Da tarde, aqui, em mais uma edição inédita do Ponto de Vista, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.